A condução dos trabalhos, muito rapidamente, só antes de passar a outro ponto, só para que fique registado, até tem a ver mais com a condução dos trabalhos por parte do Sr. Presidente do que propriamente sobre o Sr. Ministro, porque, em boa verdade, para ser franco, já perdemos um bocadinho a esperança que o Sr. Ministro tenha ou use outro tipo de expressões quando se dirige aos deputados e a esta Casa. Seria expectável que o fizesse de outros modos. Hoje, aqui, por diversas vezes, utilizou expressões como tolices, tontices, miseráveis e execráveis para deputados ou deputadas do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, mas também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ou de outros grupos parlamentares da oposição. E, efetivamente, seria expectável que, eventualmente, sendo o Sr. Ministro tão criativo que pudesse usar a sua criatividade para usar outro tipo de expressões, mas não sendo capaz de o fazer, caberia a si, Sr. Presidente, se calhar, pugnar um bocadinho pelo respeito para esta Casa. E, portanto, eu não posso deixar aqui de assinalar essa questão pedindo que, eventualmente, em situações futuras, isto possa ser evitado, porque, efetivamente, os deputados estão aqui a cumprir o seu papel, o Sr. Ministro também, e se todos tivermos alguma forma um bocadinho mais comedida nos dirigirmos uns aos outros, todos temos a ganhar. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado.